Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Está esperando o que? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente. Aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. Chegou um novo CCAA pra você. Online, ao vivo e presencial. Juntos. O mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada, para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. Queridos irmãos, sejam muito, muitíssimo bem-vindos a mais um A Fé que Transforma. que seja um momento de muitas graças na sua vida, que seja um momento de muitas bênçãos na sua vida, porque a sua casa, a partir de agora, é um santuário de Deus. A sua casa, a partir de agora, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A sua casa, a partir de agora, exala, exala o cheiro de Deus. Exala o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque agora o Senhor entra na minha casa. Obrigado, Jesus, porque agora o Senhor entra na minha vida, como o Senhor entrou na casa de tantas pessoas, nas Sagradas Escrituras. A partir de agora, Jesus, o Senhor entra na minha casa, trazendo-nos paz, trazendo-nos luz, trazendo-nos amor, trazendo-nos justiça, trazendo-nos perdão, trazendo-nos fraternidade, trazendo-nos verdade, trazendo-nos salvação, trazendo-nos a vitória dos céus. Obrigado, Jesus! E que coisa linda, mais uma vez, nós podermos entrar na sua casa. Anunciando a Palavra de Deus. Interessante que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não exclui, não discrimina, não abandona ninguém. Quando Ele entrou na casa de Ezaquiel, que Ele disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou neste lar. Hoje a salvação entrou nesta família. Hoje a salvação entrou nesta vida. Ele disse, porque esse homem, esse homem, também é um filho de Abraão. Esse homem hoje sou eu. Esse homem hoje é você. Esse homem também é um filho de Abraão. Esse homem também é um filho dos céus. Esse homem também é um filho do amor de Deus. Esse homem também é um filho da Santíssima Trindade. Jesus não exclui ninguém. Todos nós somos importantes. Todos nós somos significativos. Todos nós somos únicos e exclusivos aos olhos de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Apareça na minha casa nesse momento. Apareça na minha vida nesse momento, Jesus. Porque eu também, apesar dos meus pecados. Porque eu também, apesar dos meus erros. Porque eu também, apesar das minhas fragilidades. Porque eu também, apesar das minhas debilidades. Das minhas incongruências. Das minhas incoerências. Das minhas incoerências. Dos meus limites. Dos meus erros. Eu também sou um filho de Abraão. E mais do que isso. Eu também sou filho amado de Deus. Eu também sou um filho querido de Deus. Eu também sou um filho abençoado dos céus. Você também é um filho abençoado dos céus. Interessante que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Toda aquela vida foi transformada. Hoje é a sua vida. Interessante que tem pessoas que até conseguem fazer a exegese do texto. A interpretação literal do texto bíblico. Mas não conseguem fazer a hermenêutica. A aplicação do texto na minha vida. A aplicação do texto na sua história. É claro que também tem muitas pessoas que fazem o contrário. Fazem logo a aplicação apressada do texto. E esquecem de fazer a interpretação contextualizada do texto bíblico. Obviamente que existem os equívocos extremistas de ambos os lados. Mas hoje, assim como o Zaqueu foi transformado. Hoje é o dia de eu ser transformado. A vida toda de Zaqueu foi transformada. A família toda de Zaqueu foi transformada. A história toda de Zaqueu foi transformada. O caminho de Zaqueu foi transformada. O caminho de Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Depois que Jesus entrou na sua casa. Depois que Jesus entrou na sua vida. Depois que Jesus entrou na sua família. O seu caminho também precisa ser diferente. O seu caminho também precisa ser renovado. Obrigado Jesus. Porque hoje é o dia da mudança da minha vida. Obrigado Jesus porque hoje é o dia da transformação da minha vida. Hoje é o dia da minha conversão. Todos os dias eu preciso dizer. Hoje é o dia da minha conversão. Hoje é o dia da minha libertação. Hoje é o dia da minha transformação. Hoje é o dia da mudança da minha vida. Da mudança da minha história. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu disse assim. Se eu roubei. Se eu roubei. Vou devolver quatro vezes mais. E tudo que eu tenho. Metade do que eu tenho. Eu vou doar aos mais pobres. Gente. Isso é fantástico. O que mudou o coração de Zaqueu. O que mudou a alma de Zaqueu. Não foi ideologia nenhuma. O que mudou a vida de Zaqueu. Não foi ideologia nenhuma. O que muda a vida de uma pessoa. Não é uma ideologia. O que muda a vida de uma pessoa. Não é um sistema filosófico. Sociológico. Ideológico. Hoje. Infelizmente a gente vê. Muitas disputas ideológicas. Muitas disputas. Político partidárias. Muitas disputas. Muitas disputas filosóficas. Muitas vezes. Disputas interesseiras. Egocêntricas. Mas o que muda. De verdade. A estrutura de uma pessoa. E consequentemente. De uma comunidade. E consequentemente. De uma sociedade. É a fé. É a fé. Eu preciso levar. A bandeira da fé. Porque eu entendo. Que a fé. Não é algo. Abstrato. A fé. Não é algo. Alienante. A fé. Não é algo. Simplesmente. Etéreo. A fé. É algo concreto. A fé. É algo que transforma. De verdade. A vida de qualquer pessoa. Foi a fé. Foi o encontro com Jesus. Foi o encontro com Jesus. Que transformou. A vida. Diz Aquil. E é o encontro com Jesus. Que vai transformar. A sua vida. É o encontro com Jesus. Que vai transformar. A sua história. É o encontro de Jesus. Que vai transformar. O seu trabalho. É o encontro com Jesus. Que vai transformar. O seu casamento. É o encontro com Jesus. Que vai transformar. Os seus filhos. É o encontro com Jesus. Que vai transformar. O seu caminhar. É o encontro com Jesus. que vai abençoar os seus negócios é o encontro com Jesus que vai mudar a sua comunidade é o encontro com Jesus que vai iluminar toda a nossa sociedade obrigado Jesus quantas vezes as pessoas pensam que a fé é algo abstrato interessante que as pessoas até tem fé até tem um respeito pelos valores da fé mas quando vão resolver alguma coisa concreta colocam a fé de lado só um tempinho aqui na fé só um tempinho aqui na fé e desassociam preste atenção desassociam a fé a fé da vida a fé das escolhas a fé a fé está aqui as decisões pessoais sociais e comunitárias estão aqui você não pode separar fé e vida você não pode separar fé e vida você não pode separar fé e escolhas pessoais você não pode separar não pode separar sua fé das suas decisões das suas opções fundamentais você não pode separar é a sua fé que vai iluminar toda a sua vida é interessante demais as pessoas vão à igreja vão à missa vão aos cultos frequentam a bíblia sagrada os catecismos as escolas dominicais mas na hora de tomar uma decisão na vida não consultam a luz da fé não consultam Deus não consultam Jesus Cristo na hora de tomarem uma atitude não perscrutam os designos de Deus na hora de manifestar um comportamento não perguntam assim e se fosse Jesus no meu lugar e se fosse Jesus no meu lugar o que Jesus escolheria como Jesus decidiria o que Jesus optaria o que Jesus faria agora no meu lugar como Jesus se comportaria agora no meu lugar o que Jesus diria e falaria nesse momento se fosse Jesus agora se fosse Jesus agora no meu lugar você que me assiste hoje a salvação quer chegar na sua casa hoje a salvação quer chegar na sua vida hoje a salvação quer mudar mudar você que está desesperado você que está afobado você que está cansado você que está abatido você que está afadigado você que se sente totalmente desfalecido hoje Jesus quer mudar sua vida assuma isso assuma isso diga amém diga eu aceito eu tomo posse eu creio eu acredito reaja meu irmão reaja reaja quando Jesus foi entrar na casa de Zaqueu ele reagiu falta você reagir eu fico muito preocupado com as pessoas que vão a missa vão aos cultos vão aos programas leem a bíblia mas não reagem chegou o momento de você reagir chegou o momento de você tomar uma atitude chegou o momento de você tomar uma decisão chegou o momento de você aceitar que a fé vai fazer uma virada na sua vida que a fé vai fazer uma transformação na sua vida que a fé vai fazer uma renovação na sua vida que a fé vai iluminar todos os parâmetros sim vai iluminar todos os parâmetros da sua vida obrigado Jesus obrigado Senhor quantas opressões estão caindo por terra agora quantas algemas estão sendo quebradas agora quantas correntes estão sendo rompidas agora de uma forma tão simples mas de uma forma tão poderosa e operosa toma posse agora meu irmão toma posse assim como Zaqueu foi transformado no encontro pessoal com Jesus você vai ser transformado nesse encontro pessoal com Jesus hoje a salvação entrou na sua vida reage agora eu confesso para vocês que as vezes eu tenho vontade quando estou fazendo um programa de pular aqui pela câmara pela câmara de pular aqui pela câmara e entrar aí na sua vida e pegar a sua cabeça e sacudir sua cabeça aqui acorda meu filho Efésios capítulo 5 versículo 14 desperta do que dormes desperta do que dormes e Cristo ele vai te iluminar entrar aqui pela câmara e dar uma sacudida uma chacoalhada uma terapia de choque uma terapia de choque na sua vida uma terapia de choque na sua existência uma terapia de choque na totalidade do seu ser na totalidade do seu ser na integridade do seu ser hoje hoje Jesus entra na sua casa e ele transforma todas as balizas todos os parâmetros todos os paradigmas e eu digo mais ele transforma todos os valores da sua existência você nunca mais vai ser o mesmo injustiça está caindo por terra caia por terra agora injustiça mentira caia por terra adultério caia por terra corrupção caia por terra imoralidades caiam por terra prostituição pornografia caiam por terra desunião briga ressentimento separação discórdia divisão caiam por terra agora vida velha caia por terra agora é assim minha gente se você diz que fez o encontro pessoal com Jesus e sua vida não mudou em nada se você diz que se encontrou pessoalmente com Jesus e sua existência não foi modelada não foi transformada não foi transfigurada em nada pelo amor de Deus e essa transformação não pode ser só uma transformação exterior de cabelos de roupas de adornos de enfeites de embelezamentos não 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 isso é supérfluo é importante mas não é essencial a transformação tem que ser aqui dentro a transformação tem que ser na sua alma a transformação tem que ser no seu espírito a transformação tem que ser no cerne no cerne do seu ser no âmago do seu ser a transformação tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro tem que ser da sua alma para a exterioridade e não de fora para a sua alma vocês podem imaginar vocês imaginam vocês conseguem imaginar um homem cobrador de impostos chefe dos coletores de impostos colaborador direto sim colaborador direto do poderosíssimo sanguinário ímpio injusto império romano um homem com prestígio na hierarquia romana como Zaqueu cair em si retirar as escamas dos seus olhos eita que eu preciso cair em mim mesmo eu preciso retirar as escamas dos meus olhos vocês podem imaginar um homem desses dizer assim eu que até hoje fui idólatra idólatra do dinheiro eu que até hoje fui materialista eu que até hoje endeusei o poder e o prazer eu agora eu agora vou mudar de vida oh meu Deus obrigado Jesus eu agora vou mudar totalmente a minha vida vocês conseguem imaginar vocês imaginam agora um homem desses dizer assim se eu roubei uma das coisas mais difíceis para nós é admitirmos os nossos próprios erros não é verdade? confessarmos os nossos pecados quantas pessoas tem vergonha de confessar os seus próprios pecados tem pessoas que dizem padre eu não vou me confessar padre porque eu tenho vergonha eu lhes digo vocês deveriam ter vergonha de cometer o pecado não de os confessar vocês deveriam ter vergonha de cometer os erros e não de os confessar e não de procurar se libertarem deles e não de procurarem se desvencilhar de todos esses erros de todos esses pecados nós deveríamos ter vergonha de cometer os pecados e não de os largar larguemos os nossos pecados confessemos os nossos pecados admitamos os nossos pecados libertemos-nos de todos os nossos pecados vá a tua fé te salvou vá e não peques mais vá vá e tenha uma vida nova e tenhas uma vida nova quantas pessoas tem vergonha de confessar seus próprios pecados mas aqui eu confessou se eu roubei se eu furtei se eu explorei se eu suguei eu vou devolver quatro vezes mais que conversão bonita que transformação bonita vou pegar todos os meus bens e dar metade dos meus bens isso é liberdade de espírito meu Deus você sabe que a idolatria do dinheiro é um pecado gravíssimo você sabe que o amor desordenado ao dinheiro é a raiz de todos os males Zaqueu ele conseguiu com a graça de Deus com o encontro com Jesus com a bênção de Deus ele conseguiu se libertar da idolatria da avareza da idolatria da soberba da idolatria da ganância da idolatria do materialismo da idolatria do consumismo da idolatria do status da idolatria do poder da idolatria do prazer desordenado Zaqueu quando se encontrou com Jesus a sua vida ficou totalmente renovada isso é conversão encontrar-se com Jesus e ter a vida totalmente renovada meu Deus eu quero entrar agora por essa câmera aqui sacude a cabeça e dizer encontre-se com Jesus e tenha sua vida totalmente renovada que Deus nos abençoe que Deus nos ilumine que Deus mude a nossa vida mude a nossa história e que você meu irmão e eu sejamos transfigurados iluminados e abençoados para sempre o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de Nossa Senhora Mãe de Jesus agraciada plenificada pelo Espírito Santo desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém hoje a salvação entrou na sua casa hoje a salvação entrou na sua vida hoje a salvação entrou na sua família reaja reaja tome posse pois essa é a fé que transforma o Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida com acolhimento e empatia a Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia nutrição psiquiatria além de fisioterapia pediatria fonoaudiologia e prática de yoga tudo com os melhores profissionais do mercado em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental o Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde equilíbrio e bons hábitos as diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente a sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar o mais novo Centro Clínico de Patos que chegou para cuidar bem de você Rua Vidal de Negreiros número 299 no Centro quer cuidar do seu carro com conforto segurança e agilidade há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel com uma equipe de técnicos treinada garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor caixa de marcha mecânica e automática suspensão hidráulica tem muito mais no Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio caminhões máquinas pesadas e geradores com melhor preço e as melhores condições de pagamento além de um atendimento personalizado no Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando tá esperando o que? Varejão do Óleo aqui você conhece e confia Cidade Policlínica aqui o plano é cuidar bem de você Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente tortas bolos salgados sucos delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente aberta de segunda a sábado das 5 a 19 horas Chegou um novo CCA pra você online ao vivo e presencial juntos o mesmo conteúdo a mesma qualidade para todas as idades você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol na sala de aula com sua turma em casa no trabalho em qualquer lugar sempre com a presença do seu professor interação com os amigos e muita conversação a flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino